Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Rayone. Hoje eu vou mostrar pra vocês meu livro que eu comprei, que eu já tava querendo ali há muito tempo. Aí agora eu consegui um cupomzinho e tal, e aí acabei comprando. Vou mostrar lá pra vocês, como eu falei, eu também, né? Porque eu tô curiosa. Eu comprei no submarino, eu tive um cupom de 20 reais. Eu tive um cupom nesses Instagrams de promoção, e aí acabei comprando, usando um cashback que eu tinha também. Eu comprei no submarino, mas eu vi até uns folhetos aqui também, de americanos, né? Apesar de eu ter comprado no submarino. Um folhetinho aqui, que vieram ali há dois. E eu li, como eu ia dizendo, comprei no submarino, tive um desconto. Aí acabei usando também um cashback, que eu tinha na AME. E no final das contas eu paguei 32 reais, e pouquinho, de alguns centavos, já contando com o frete. Aí o livro é esse daqui. O diário de Anne Frank, é edição oficial, autorizada. Tem um selinho. Deixa eu abrir ele aqui. Sempre um medo de rasgar, né? Ele é capa dura. Tipo dura, meio macia, assim, não sei explicar direito. Tipo, fofa. Ela dura, mas é fofa ao mesmo tempo. Não sei explicar. Tem um fotinho da Anne Frank aqui. Na parte mais envernizada. Não sei se dá pra ver direitinho. Isso aqui. E o título aqui embaixo, né? Atrás é assim. E tem tipo uma sinopse, né? Aqui atrás. Vou deixar aí, espero que dê pra vocês lerem aí. Nossa. Olha que diferente que é dentro. Muito bonito. Acho que aqui é tipo o original, né? O manuscrito dela. Mesmo com a letrinha dela e tal. Novamente a fotinho. Da editora recorde. Tem um pouco mais sobre ela e tal. Algumas fotos. Acho que dela e da família. E aqui começa. Prefácio, né? E aí, o texto e tal. Acho que é dividido tipo em dias mesmo. Pelo que eu tô vendo é isso. É a divisão dos dias, sabe? Tem mais um pedaço assim, não escrito, mais fotos aqui atrás. Não sei se eu tenho pra ver ali. Mas é um livro grande, assim. Eu pensava que ele era menor. Tinha menos páginas, né? Mas ele é relativamente grande. Aí atrás, segue ali o mesmo padrão da frente, de ter essa parte de manuscrito. Ó, aqui tem falando mais sobre o papel, polo em 80 gramas e tal. E é isso. É um livro, uma edição muito bonita. Como eu falei, paguei os 32 e poucos. Assim, não é exatamente barato. Mas, esse livro nunca fica barato. Geralmente eu vejo ele sempre acima dos 40 reais e tal. Aí, eu não acho que eu mostrei a lombada. Então, achei que foi um bom preço, assim, no final das contas. Aí, então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? De ver como é esse livro por dentro. Assistam os vídeos anteriores aí do canal. Deixem um like, compartilham o vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E é isso. Beijo.